Desenvolvimento Econômico Geração de Energia Foram assinados os contratos de quase 9 bilhões de reais para a geração de energia eólica e termoelétrica movida a carvão e gás. Fundo PEM Por meio deste programa, incentivos foram concedidos a 34 empresas que estão investindo mais de 3 bilhões e criando 1.647 novos empregos. Rede Simples Para facilitar a instalação de micros e pequenas empresas no Estado, foi criada a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e Legalização de Empresas e Negócios. O tempo médio de instalação de uma empresa caiu de 90 dias para algumas horas. Já foram atendidas 15 cidades em 2015. Programa Estadual de Olive Cultura Prevê iniciativas para o desenvolvimento do setor, como o aumento da área plantada e da produção. Cerca de 400 novos hectares foram plantados no Rio Grande do Sul em apenas seis meses do programa. A meta, até 2018, é chegar a 3 mil hectares. Área livre de peste suína Essa certificação permite maior acesso ao mercado internacional para a carne produzida no nosso Estado. Regra sobre trânsito de leite no Estado A nova legislação concentra a fiscalização em todas as fases do processo, obrigando os transportadores de leite a estarem vinculados a uma indústria ou cooperativa. Essas medidas trazem maior controle para impedir a adulteração do produto. Cooperativismo Atendimento a 198 cooperativas e aquisição de alimentos em 192 municípios para distribuição às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Agora! Amém.